O Homem-Aranha, no mundo fictício, criou a fórmula do flúor de teia só usando pouca coisa, com materiais muito baratos. Mas será que dá pra fazer isso também no mundo real? Bom, dá sim. E dá até mais. Com o tempo, ele foi evoluindo até chegar no mais avançado. E a gente aqui já fez isso também. Já criamos inúmeras fórmulas, desde a teia elétrica, a teia que brilha no escuro, a teia com os filamentos bem resistente, e hoje eu vou te ensinar 4 delas. Da mais simples, até a mais avançada. Da rede, até a super resistente. Vamos lá! A melhor fórmula simples. Pra fazer ela, você vai precisar de exatamente esses mesmos componentes. Tem um deles que não pode mudar. Vamos lá! O primeiro é a cola de isopor. Tem que ser a de isopor. Outra não funciona. Isso porque o elemento que vamos usar, e que tá presente nessa cola, é a resina. A resina PVA. Só que tem que ser uma resina acrílica. Nem toda cola de isopor é acrílica. Então, se você já tiver aí, pra saber se vai funcionar, é só você colocar um pouquinho dela no dedo, e fazer assim, pra ver se forma firro de teia. Se formar, funciona. Ou, se você quiser ter certeza mesmo, é só fazer com essa mesma cola que eu uso da Acrylex. O segundo componente é o álcool. Ele é o solvente da resina. Só que, aí você tem que prestar bem atenção, porque tem gente que se confunde com coisas bem simples. O álcool pra usar é o etílico. Isso você vê na composição dele bem aqui atrás. Tendo essa informação, pode ser agora qualquer tipo de álcool. O 70%, que vende em todo lugar. Ou o comum, que é o 46%. Inclusive, um detalhe bem importante. É que no álcool comum, a porcentagem dele se vê bem aqui. No INPM. 46,3 INPM. Da mesma forma do álcool 70. Que é 70 INPM também. Tem gente que se confunde com as coisas simplesmente batendo o olho e achando que ia ser o álcool 54%, mas não. Essa aqui não é a porcentagem. Mas sim, o grau do álcool. Como ele não é álcool 100%, na mistura tem também água. Então, é 46% de álcool e 54% de água. Por isso que se chama álcool hidratado. E pra lançar sua teia, você vai precisar de um borrifador pequeno. Mais um específico. Um borrifador de 30 ml. Isso é extremamente importante, porque essa fórmula, se não for ele, não funciona tão bem. Ou chega até a não funcionar. Então, pra dar certo, ele tem que ser pequeno. Porque o tamanho de 30 ml é do mesmo tamanho da palma da sua mão. Assim você vai ter toda a força que você precisa pra apertar bem forte e formar até na pulverização do líquido. Porém, se você tiver um borrifador desses de cabeleleiro, que não tem o bico que gira, ele também vai funcionar da mesma forma. O importante é que não tenha o bico que gira. E agora vem o ponto principal da preparação da fórmula. Que são as quantidades. Essa quantidade é tão simples quanto a própria fórmula. Na verdade, é tudo muito simples e fácil. A mistura é só de 50% de resina e 70% de solvente. Aqui nessa imagem você tem uma clara representação das quantidades pra colocar. Imagina um outro recipiente e coloque suas quantidades separadas nele. Na prática, vai ficar assim. Vou colocar aqui 50% de resina num frasco. E aqui no outro vou colocar 70% do solvente. Exatamente como eu mostrei pra você na imagem. Essas são as quantidades pra colocar. Aí num outro recipiente você mistura tudo. E chacoalha bem. E já pode usar. Agora pra fazer no próprio frasco do recipiente, você tem que adaptar as quantidades pra colocar no tamanho dele. Nesse caso, você vai colocar um pouco menos da metade de cola. Nessa quantidade aqui. E o álcool que eu vou usar dessa vez vai ser o 70%. Ele vai ser colocado na outra metade que sobrou. Deixando só uma pequena parte pra você poder chacoalhar e misturar eles. Quando você vê que ele já tá fazendo bolhas, aí já pode usar e lançar sua bela teia real do Homem-Aranha. Na hora de lançar uma coisa bem importante, é que você tem que apertar forte o spray do borrifador. Se você apertar fraco desse jeito, só sai líquido, não sai a teia. Então você tem que apertar bem forte e fazer esse movimento aqui. Fórmula com a nova equação. Agora temos aqui uma nova equação da fórmula do fluido de teia. Antes, os primeiros elementos eram apenas dois. A resina e o solvente. Como eram só dois, então tudo ficava equilibrado. Metade resina e a outra metade solvente. 50% de cada. Quando evoluímos com o tempo, fui colocando mais solvente. E menos resina. Aí ficou 50% a 70%. E essa quantidade permaneceu até agora. Mesmo com a mistura de várias outras resinas e outros componentes químicos de solidificação e aderência da teia. Só que aí como a fórmula já tem várias outras resinas e não mais só uma, essa porcentagem diminuiu pra 20%. Já que ela não é o único componente que forma a teia. Mas sim um dos vários incluídos na composição da fórmula. Sendo assim, essa primeira resina você pode vê-la aparecendo bem aqui. Bem no topo dos elementos. E com isso a gente não precisa mais ficar chacoalhando o fluido no cartucho antes de usar. Porque já tem elementos que, ao sintetizar a fórmula quando a gente for fazer o fluido, só basta chacoalhar uma única vez. E os elementos emulsificantes e de catalisação fazem o resto. E aqui está a fórmula do fluido de teia. E pra fazer ela, eu te ensino aqui nesse vídeo no card. Agora eu vou sintetizar uma nova resina enzimática pra fórmula. Vamos lá! Esses aqui são alguns elementos químicos do fluido organizados em tubos separados. No fluido de teia tem o solvente, que faz solver, transformando em líquido, o catalisador, que acelera as reações, os agentes fortificantes e emulsificantes, e as resinas. A resina comum, a resina de nylon, que a propósito se parece muito com o elemento que pode ser até a mesma resina que aparece na animação de 94 do Homem-Aranha, onde ele prepara a fórmula das teias usando os componentes químicos. E aqui tem o polisobarto 80, que atua também como reagente de rigidez, aderência da teia, e da viscosidade do fluido. E ele até parece também com o elemento que o Tom Holland usa de volta ao lar quando tá preparando o fluido de teia na escola. Com isso, a gente pode dizer que temos três resinas na fórmula. A principal, que dá a fibra na teia, a da viscosidade, e a da rigidez e aderência da teia. E a próxima vai ser sintetizada na resina principal, pra ser mais ou menos como um híbrido de resina catalisada, com a resina acrílica que seca três vezes, mais rápido. Pra isso, eu vou pegar aqui a nossa primeira resina que usamos na primeira fórmula, que é a da cola de isopor. O elemento dela não é bem compatível com o nosso solvente. Assim como eu mostrei aqui pra vocês, ela se solidifica instantaneamente no recipiente, impossibilitando de usar. Porém, pra ela ser compatível, vamos ter que diluir ela. E pra isso vai ser usado o thinner diluente. Esse aqui é o próprio, específico pra diluição. Então, se você for fazer isso, tem que ser desse aqui, pra diluir. Vou colocar um pouco de resina aqui nos tubos de ensaio, e vamos fazer as reações entre as duas. Vou colocar um pouco do thinner aqui também. Mas antes, eu vou fazer essa pequena demonstração pra vocês, de como elas não se misturam. Vou colocar um pouco nela da resina da fórmula. E, olha só, sem reação nenhuma. Vou tentar misturar bem, pra ver se faz alguma coisa. E nada. Ela não reagiu nem um pouco. Então, pra poder sintetizar ela, eu vou colocar um pouco nesse frasco aqui. E depois, coloco essa quantidade de thinner pra diluir. E agora, é só misturar. Ela logo ficou totalmente branca, mudando a aparência, e o mais importante, a composição. Tirando a incompatibilidade que tinha antes. Eu vou pegar aqui um pouco dela, pra ver se ainda permaneceu a consistência acrílica, que ajuda todo o processo de solidificação da teia. E, ainda solidifica. Olha só. E bom, permaneceu. Mas agora, é hora de colocar em práticas misturas. Vou pegar a resina da fórmula, e ver se faz alguma reação. Olha só. Ela tá reagindo. Reagindo bem, na verdade. Ela tá se espalhando, e se misturando totalmente agora. Eu vou chacoalhar, pra misturar tudo de uma vez. E olha só como ela ficou, cara. Conseguimos sintetizar uma nova resina, melhorada. Agora, deu até vontade de pegar a resina de nylon, pra ver se ela faz alguma reação também, né? Vamos lá fazer isso. E, pelo jeito, também reagiu. Ajudou a melhorar a consistência dela. E até a viscosidade das duas, né? E, tá formando muito bem o seu de teia. Olha só. A solidificação agora, tá show de bola. Agora, vamos lá preparar a fórmula, com a nossa nova equação, que desenvolvemos. E, é só colocar o fluido no cartucho de teia. e mandar ver disparando no lançador. Bora lá. E, 가 que ela vai ser. É só colocar o fluido no cartucho de teia. Fórmula da teia elétrica Aqui eu tenho a resina em pó para fazer a corda de teia Essa é uma resina chamada de pó acrílico Ela vai fazer auxiliar todas as outras resinas da fórmula Que são a resina caseira A resina de pó de isobarto Resina acrílica de cola de isopor Resina de nylon E agora vai entrar também o pó acrílico A resina em pó E o vídeo de como fazer essa versão do fluido Que aqui estamos evoluindo mais uma vez Também está nos cards E assim como as outras resinas A gente não pode simplesmente jogar ela no fluido de teia para usar Se fizer isso, não funciona Primeiro a gente tem que preparar ela Assim como todas as outras na fórmula E para fazer isso a gente precisa de duas coisas Catalizador e álcool O álcool dependendo da porcentagem Ele vai dissolver a resina mais ou menos Bom ou melhor Porque o álcool sempre tem água na mistura Por exemplo, no 46%, que é o comum Tem 54% de água E o resto, que é só os 46%, é o álcool Ou seja, nesse aqui tem mais água do que álcool Então ele funciona mais ou menos Já os 70%, ele só tem 30% de água E o resto, que são os 70%, é de álcool Daí o álcool aqui é bem maior Então ele é bom, mas não chega perto de ser o melhor Porque o melhor seria o álcool 100% O álcool puro Mas o 100% não tem O que existe é o 99,8% Que já é chamado de álcool puro Então o melhor para usar é ele Só que diferente do 46%, do 70%, que é um álcool etílico O 99% é um álcool isopropílico Isso porque ele é o álcool mais puro que existe Que quase não tem água Por isso, ele é o mais forte Então, para preparar a resina em pó É só colocar um pouco dela na quantidade que a gente quer Que vamos usar no recipiente E depois colocar umas 5 gotas de catalisador E por último, só dissolver no álcool Colocando duas vezes mais da quantidade de pó acrílico E é só misturar E pronto, nova resina criada Eu vou tirar um pouco para mostrar como ela é elástica Olha só como o negócio estica E ajuda tendo a resistência também E agora vamos fazer a teia conduzir eletricidade Para isso, a gente vai precisar de uma resina condutiva E olha só o que acontece se eu pegar a ponta de um lápis E ligar um LED nela Bom, isso mesmo Ele acende Isso porque o grafite do lápis é um condutor de eletricidade E a gente pode comprar o grafite em pó Para fazer uma resina com ele E não só isso Para ajudar, eu tenho aqui também o pó de ferro Para melhorar a condução de eletricidade Então, os dois pós que eu vou usar Vai ser o pó de ferro e o grafite em pó É só pegar qualquer uma das resinas da fórmula E misturar com o grafite e o ferro E pronto Temos a resina condutiva É só colocar uma pequena quantidade no fluido E testar Para ver se a teia vai se transformar num supercondutor Fio de T já está aqui Agora é só ligar Uou Pera aí Ligou Nossa Tá ligando mesmo Tá com uma dificuldade para conduzir Mas tá funcionando Cara, criamos a teia condutora Eu ia colocar mais algumas coisas Mas só o LED já está com uma certa dificuldade para ligar Mas deu certo Criamos a teia elétrica Fórmula avançada da rede e da corda A primeira resina vai ser sintetizada com cola de isopor Que já é um elemento muito viscoso E também já faz um formato de teia E daí o próximo elemento é o tina automotivo Esse é o tina da numeração 454 Que se chama de diluente para PU e poliéster Tem que ser esse porque é o que faz a melhor diluição da resina Você coloca a cola e o tina em quantidades iguais E mistura E pronto, primeira resina acrílica já feita Depois a gente vai fazer a próxima resina Que ao invés de usar a cola de isopor Vai ser o próprio isopor Você continua usando o mesmo tina Mas ele só troca a cola pelo isopor Você vai colocar o tina na quantidade que é a fase de resina E colocar pedaços de isopor Nessa questão tem os mais finos e os mais grossos Se você quiser usar o fino Vai ter que colocar bem mais pedaços Já os mais grossos só são alguns Mas você tem que olhar É para a consistência Não importa se você está usando qualquer tipo de isopor O que importa é que no final tem que ficar nessa exata consistência Formando bolhas Para isso acontecer você tem que colocar os pedaços de isopor Até no sopramartina para diluir ele Quando você colocar os pedaços e ele não dissolver mais Aí já está bom Depois você pode colocar no sol ao ar livre Para que o cheiro forte do tina possa sair E ficar só a resina na mistura Então a segunda resina acrílica já está criada Para a terceira resina você vai precisar de álcool De um catalisador E um pó que se chama pó acrílico Porque essa aqui é a resina em pó Que você só precisa misturar com o álcool para poder virar uma resina Só que a coisa mais importante está no álcool Para funcionar da melhor forma possível Tem que ser o álcool mais puro Mas não significa que os outros não funcionem Por exemplo, o mais fraco é o 46% Que tem na mistura 54% de água Com ele funciona mais ou menos E tem o 70% Que só tem na mistura 30% de água E com ele funciona um pouco melhor Porém, como o 100% não tem Tem só 99% Então 99% é o mais puro Que já é o ideal E por ser o mais puro Ele é também o mais forte Então você coloca o pó acrílico na quantidade que é a fase de resina Daí coloca 3 gotas de catalisador E depois coloca 2 vezes mais nessa mesma quantidade Só que de álcool E pronto Já temos a terceira resina acrílica Agora as outras duas resinas são complementares Para fazer ligações entre todas as outras resinas Para melhorar a consistência do fluido Que são o polizobarto 80 E a resina de nylon Você coloca 10ml do polizobarto E depois 12,5ml de resina de nylon Você vai pegar as resinas sintetizadas E misturar todas elas Daí o próximo elemento É o mais perigoso de todos Que você tem que tomar muito cuidado Porque não pode deixar tocar na pele Imagina se tiver um banho com ele Que é a água O componente mais ameaçador Você vai ver a quantidade de resina que tiver no recipiente E coloca nessa mesma quantidade De água E pronto A fórmula da teia mega avançada Já tá criada Porém Pra corda de teia Que a gente vai precisar de um gás Pra ela poder lançar Como a água tem uma propriedade de dissolver gases Eu vou ter que diminuir O solvente dela Colocando só um pouquinho de água Pra deixar num ponto específico Onde esse solvente Não vai mais solver o gás E daí ficar E uma parte deslocada na composição Pra ser liberada no momento Que a gente disparar E assim Criar a fumacinha saindo Agora você precisa de um acelerador Que é Um catalisador Só que dessa vez Vai ser pro fluido inteiro Que é pra fazer as reações químicas Se misturarem mais rápido E o gás que vai disparar Pra ela tem que ter um gás Que seja Só um A E ao mesmo tempo Que a baixa temperatura Pra que os elementos químicos da fórmula Ou entrem em contato com uma temperatura mais alta Que seria do nosso ambiente Possam solidificar E a formação da teia acontece Quando ela passa Pra uma temperatura mais alta E pra esse gás específico Tem que ser o gás usado Em geladeiras Ele é bem fácil de encontrar Mas dependendo do peso líquido Pode ficar bem caro Então você coloca o fluido no cartucho Com uma seringa E injeta a pressão Com gás Já no outro Você só precisa colocar o fluido de teia E já pode usar Eee E aí E aí E aí Tchau, tchau.